O que vocês devem dar uma pancadinha, um pão? Não? Só um, só um. É, eu não. Por que o seu não? Porque eu não quero, eu quero comer o pãozinho... Pão natural. Posso? Pode. Nós estamos entrando agora em Panambi. Gente, nós chegamos agora aqui em Panambi e nós estamos aqui na padaria Nina. Tá vendo ali aquela placa no chão? Que ele foi estacionar o carro aqui na porta. Foi estacionar, deu um vento por causa do outro lado. Nós estamos aqui, ó. Na padaria... Nina. César, olha essa padaria, César. Quando você vier aqui, você vem aqui na padaria Nina. Essa é essa rota de Yucamã. Yucamã, viu Jorge? É muito bonita, vale a pena atravessar por aqui. Yucamã. 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 Não é Yucatã. Não é Yucamã. Tá bom. Então tá. Se não é Yucamã, é o quê? Fala pra mim. Que rota é essa? Idiota. Não sabe. Não sabe. Qual é? Que rota é essa? É um idiota mesmo. Não sabe, leu a placa. Parece uma alfabeto. Que rota é essa? Isso aqui é a rota turística. Yucamã. Yucamã. A gente tá olhando daqui de cima o rio que a gente vai atravessar. O outro lado ali já é Santa Catarina. Aqui é a divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a gente vai pegar, acho que é aquela balsa que eu tô vendo que tá atravessando o rio ali embaixo. E aí a itapiranga? oi gente nós estamos aqui na cidade de descanso e aí a gente estava ali no posto e vieram dois senhores conversar com a gente o Heitor e Ivanor o Heitor é dona da padaria aqui na cidade de descanso em Santa Catarina e a gente bateu um longo papo ele ficou curioso para saber como é que funcionava o motorhome para onde a gente tinha viajado e tudo e a gente bateu um grande papo e depois a gente se despediu e na saída ele mandou para a gente ele veio correndo e trouxe esse pau maravilhoso aqui para a gente que delícia então Heitor e Ivanor obrigada pelo papo e por esse delicioso pão que vocês deram para a gente muito obrigado pela simpatia e pela amizade que vocês demonstraram O que é entrar? Bem-vindo a Palma Sola E ele passou direto Vai tomar cafezinho a noite Grão São Paulo Não filho, é a Flor da Serra do Sul Grão Palma Sola Aqui é Flor da Serra do Sul Você vai procurar uma Grão São Paulo aqui? Não, Grão Flor da Serra do Sul Flor da Serra do Sul Pensa que é a Nutella aqui, meu Não tem Nutella, não Deus do céu, o que é isso? Ali é o Rio E a Receita Federal E aqui é a fila para entrar Hoje é sexta-feira, meio-dia e 15... Aliás, 11 horas e 15 minutos E... A coisa aqui está preta Esse caminho é um espaço aqui por baixo A fila é grande, tem que parar ali, ó Fazer não sei o que Para depois seguir E aqui é a imigração, Polícia Federal Qualquer pessoa passa aqui Até o condenado, igual o ladrão Se quiser ir embora, é só passar aqui Atravessou aqui para o Paraguai Isso aqui é uma baderna Você está me lembrando o Largo 13 Atravessamos a ponte e saímos no Largo 13 Ah, isso Isso é interessante, viu? Cuidado, está ficando Isso aí, o pessoal fala assim Casa de Homem-Aranha Tá ok E aí, a fila é E aí, o sombraオ da Tchau, tchau. Olha! Olha! Tocala! Obrigado! Descemos do busão, agora nós vamos andar a pé para lá. Vamos entrar naquela rua ali e subir. Atrás da escola. Atrás do colégio atrás. Vamos subir aqui essa rua. Dona Duz quer atravessar a rua sem olhar. Não é, mas aqui é faixa de pedestre. Você é doida! Vambora! É por isso que nego morre. Olha! Os caras aqui são loucos, mano. Eles mandam, eles metem para cima. Não estou nem aí não, mano. Aqui metade é paraguaio, metade é muçulmano. Brasileiro tem poucos. Só subir essa rua aqui agora. Até lá em Riba. E nós já chegamos. Olha! Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Gente, vai chover de novo. Vai chover de novo. Tem quase todo mundo embora. Mas nós estamos firmes aqui. Homem ali. Uma barraca. Maravilhoso. Maravilhoso. Tão as fotos. Maravilhoso. Maravilhoso. É o ônibus que vai de Fazio Guaçu para o paraguai. E essa aqui é a fila que vem pra ir em cima, é o deduque que vem da rodovia. Aqui é a alça de acesso que é meio de folha, mas tem duas alças, essa aqui e mais um fluxo da rodovia, pra entrar na ponta da amizade. 40 minutos diz que vai levar pra chegar lá. Eu gostei de dar um coragem dos cinco seguranças de One Night Joinville. Aqui é o barco que vem do lado de lá. Se não era bem o meu conceito de azar. Esses carros vão rodar aqui no Brasil e a gente tem que fazer inspeção veicular. A gente mesmo, a gente que eu digo, nós, os idiotas, né? Eu vou rodar aqui no Brasil. Marculo mesmo. E a casa do mal é outro que eu hosparei. Rscene passa mais. O pessoal que vai a pé, vai mais rápido que a gente. Os pedestres vão passando pelos veículos. Hoje não foi. Faz 32 anos que eu estive aqui. Só retornarei daqui a 32 anos. Capa 1, Jorge 0.